Venha descobrir como é genial Consertar aquilo que não tá legal Aprenda do amor e das coisas do céu Com a turma toda da Tia Cecel Ursinho de pelúcia Caixa de primeiros socorros Pantufa Bússola Barraca Oi menina A Tia já trouxe Que bom que vocês estão aqui Já trouxe as barracas pra gente começar a montar Vocês me ajudam? Ai Tia, não vai dar A gente tá fazendo a lista das coisas que a gente precisa trazer Binóculos Ei Mas pelo que eu entendi Vocês ainda não arrumaram as malas? Ai, tem tempo ainda Tia Celu Vai dar tudo certo Tia Ainda faltam algumas horas Mas se faltam algumas horas ainda, dá tempo de vocês me ajudarem rapidinho a montar Mas Tia, pode ser depois? Os nossos convidados nem chegaram ainda Quem você convidou Duda? A Tauane A Tauane já voltou do projeto Um Ano em Missão Gente, como esse ano passou tão rápido Não Tia, ela ainda não voltou Mas como eu sou uma amiga tão legal, eu convidei ela mesmo assim Certo, certo, mas Justamente porque os convidados não chegaram O que vocês acham de a gente já organizar e preparar tudo pra recebê-los da melhor maneira? O que vocês acham? Já vai Tia E você, Clarinha? Quem você convidou? Eu convidei o... Sério mesmo? Não acredito Eu... eu também posso saber? Não acredito Gente, nosso acampamento vai ser fora de série Oi, gente Gustavo Como você apareceu? Você nunca viu o Gustavo Log? Fala, minha gente Eu sei Eu disse que os vlogs tinham acabado Mas Voltei Pelo menos por hoje, então aproveita Nessa edição especial bem aqui No Condomínio dos Giraçóis É Dizem que tudo o que é bom Acaba Mas eu acho que às vezes o que é bom Também volta Ou você acha que é à toa que Jesus vai voltar? Mas Gustavo está demorando muito Por que ele não volta? Ora Ei, espera um pouco O JP não está aqui Tá vendo? É por isso Porque nem todo mundo escutou essa mensagem Ah, continua Depois o Gustavo pode repetir, né, Tia? Ué, cadê a Tia? E aí, gente? Oi, JP Pera Gustavo? Você está morando aqui E eu nem sabia Não, 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 na verdade Ah, já sei Você acabou de se mudar Também não Eu estou, na verdade, morando na minha faculdade mesmo Só que ninguém sabe disso Porque a continuação da série ainda não voltou Aparei o spoiler Nada não JP, o Gustavo é meu convidado E vem logo Senta aqui Que o vlog já começou Demorou É Tá todo mundo aqui? Não, ainda falta a Tia Cecel e o meu convidado Quem você convidou? É Convidei uma pessoa Sabe Ela precisa se enturmar mais, né? Ele não é tão assim Nossa, que cara legal Mas ele é Ai, fala logo, JP Ah não, JP Você podia ter convidado qualquer pessoa Menos ele Ah, ele quem? Até agora eu estou tentando entender O que é spoiler Segundo meus cálculos Existem dois tipos de spoiler O primeiro É quando alguém conta alguma informação Sobre uma história que você ainda não viu Estragando toda a surpresa E o segundo? Ah, o segundo é bem legal A Bíblia é cheia dos spoilers Quer ver só? Dá pra saber o porquê de Jesus ainda não ter voltado Uh E será pregado todo o evangelho por todo o reino do mundo E então virá o fim Se Jesus ainda não voltou É porque tem muita gente que não sabe nem que ele veio Imagina eu voltar Bora pensar nisso, cara? Que louco, né? Tipo, eu não sabia Também não, cara E aí, Gus Você quer uma água? Um docinho? Uma fruta? Um bolo? Eu aceito uma água, pode ser Oi, crianças Opa, tia Que isso? Muito obrigada, Gustavo Que bom Que isso? Eu tenho especialidade em fogueira Esquenta não Finalmente Alguém resolveu ajudar E aí, vocês terminaram a lista? Que lista? É mesmo a lista Eu preciso ir arrumar minhas coisas, tia Ei, ei, ei Clarinha Não esquece, olha Lanterna, cobertor e um colchonete, tá bom? Tá bom, tia Tia O que a gente vai fazer? Todo mundo chegou muito antes da hora Ah, todo mundo não Ainda falta o meu convidado Aproveita e desconvida ele, então Porque vocês não organizaram nada direito Ah, é? Não vem querer jogar a culpa na gente agora, não Porque eu me lembro bem Que a ideia desse acampamento foi sua E você topou Peraí, peraí, crianças Vamos parar com isso agora Tá tudo bem Nada de encrenca, por favor Não tá não, tia A Clarinha ofereceu um monte de coisa pro Gustavo Ainda bem que ele só pediu água Mas eu procurei aqui E nem água tem Mas, JP Se não tem água ainda É porque não trouxeram E olha só, galera A hora já está passando E precisamos deixar tudo preparado Vamos lá, vamos lá Mas, tia O que a gente faz com o Gustavo enquanto isso? O Gustavo pode muito bem ajudar a terminar tudo, né? É, a começar tudo, né, tia? Olha, faz uma coisa Termina essa lista rapidinho, tá bom? Ah, é a lista Que lista? Ah, é das coisas mais importantes Que não podem faltar em um acampamento Posso ver? Pode Ó, enquanto vocês olham aí Eu vou montar Se me ajuda, JP Vamos trabalhar nas barracas Travesseiro É fundamental pra um sono perfeito Ursinho de pelúcia Sim, esse é muito importante Pantufa Sim Eu prometo que nem suja na lama Travesseiro Por que tem Travesseiro duas vezes aqui? Ah, é porque uma é pra dormir E outra é pra fazer guerrinha Eu não pensei nisso Ei, peraí Eu acho que a gente pode melhorar essa lista aí Coloca aí, Duda É... Lanterna É um acampamento, né? Só tinha pensamento Repelente Como que a gente vai esquecer de repelente? Água Não pode faltar água Mas tem água A Clarinha também oferece Coloca aí Pra não ter perigo É... Ah, também um lanchinho gostoso, né gente? Por favor E a outra coisa que não pode faltar em um acampamento Comida Uma boa... Uma boa história, Gustavo Então a gente tem que ir Porque o tempo tá super passando Vamos lá Ah, então quer dizer que tá... Tá todo mundo bem alegre por aqui, né? Peraí O que é esse esquisito aqui? Como é que ele entrou aqui, gente? Como é que ele passou pela portaria? Eu não vi Eu tenho um jeito bem esquisito De chegar nos lugares e ocupou a minha Desculpa O quê? Ainda não Seu Ronilson Desde quando, senhor Portego? Olha aqui, menina Pro seu governo Eu sei de tudo o que se passa aqui nesse condomínio Viu? Não seja perentelha, não Aliás Esse condomínio aqui deveria levar o meu nome Em minha homenagem O que é isso aí? Ah, isso aqui? Isso aqui são multas antecipadas Que eu sei que todos vocês vão levar hoje Ela só falta eu assinar quando acontecer Não, senhor Ronilson Senta aí, fica de boa, relaxa Fica à vontade Você tá doido, senhor O que é o que é, menino? Tá doido? Eu vou supervisionar esse acampamento de vocês aqui É, porque acampamento de verdade Não tem luz elétrica, não Não pode ir pra casa pedir pra mamãe as coisinhas que você esqueceu E o mais importante de tudo Depois das 10 horas, não tem mais barulho Ah, moleza Ah, obrigado por ter me convidado, viu João Paulo Só por causa disso você vai ganhar uma multa bônus Pera aí que eu vou lá buscar Gente, a Duda já tá dormindo? Ela ficou até tarde da noite mexendo no celular E como você sabe disso? Eu vi ela online de madrugada Até você, Gustavo Não, nada É que você já é contagiante, né, pô? E aí? Vocês trouxeram tudo? Porque olha, tem uma coisa A gente não vai ficar podendo voltar pra casa Buscar coisas E outra, quando a gente acampa bem longe Não tem como ficar voltando pra casa, né? Ai, tá tudo certo, tia Oxe, mas já Gente, tá na hora então de pegarmos nossas lanternas Eu trouxe meu celular como lanterna Então liga aí enquanto eu procurgo a minha Isso, tá Não tá pegando Eu acho que... Desligou Gente É, eu acho que eu esqueci de trazer a minha lanterna Ai, ai, ai A gente vai ter que revisar tudo o que vocês trouxeram Antes que aconteça algum imprevisto Hum Vamos lá Ah Tá, eu trouxe Um cubo mágico Que legal Cuidado? Pega aí pra você Ah Dois band-aids Ah, isso não podia faltar Ah Um leão cor-de-rosa Ah E um rolo de macarrão É, eu não sei pra que isso, mas... Mas tudo bem Gente Eu tive que dar uma pequena atualizada na minha lista Então eu trouxe tudo o que existe de mais necessário Um martelo Uma sanduícheira Um pacote de sal Clarinha, Clarinha Escuta aqui Eu tô achando que você desatualizou a sua lista Papel higiênico Dois papel higiênico É, realmente Um abridor de lata Clarinha, cadê... cadê o colchonete, o cobertor que eu falei pra você? E pulo de mala Cadê o colchonete? Cadê o cobertor? Pega muita coisa pra trazer Ah, já eu... Ah Na JP Eu trouxe uma toalha de banho Essencial, né? Um espanador E uma peneira Só isso? Arroz Arroz Não, tem mais uma coisa Um fone de ouvido Só isso então, né? Eu imaginei que vocês já iriam trazer tudo Por quê? Gente, eu tô vendo aqui Que vocês não se prepararam Vocês trouxeram até itens bem interessantes Mas olha só Na verdade Nós não vamos precisar da maioria desses aqui no acampamento Né, senhor Gustavo? Olha, eu acho que a gente não precisa se preocupar porque Eu acho que tudo que a gente precisa Tá na bolsa da tuta Alguém me chamou? A gente queria saber o que tem dentro da sua bolsa Bom, como eu tava com sono Eu peguei só o essencial Comida? Muito melhor que isso Um travesseiro Oi gente Gente, olha Eu tô vendo aqui que vocês Não se prepararam Pra este acampamento E é muito importante Tudo que a gente vai fazer Tem que ser bem feito Crianças E aí eu já sei, a gente pode pedir pros nossos pais Trazer em tudo que a gente precisa E mais um pouco Clarinha, isso não vai dar certo Até seus pais procurarem Os pais de vocês procurarem as coisas Vai demorar um tempão E já está ficando tarde E a gente não pode perder mais tempo Não é mesmo? Olha, eu vou fazer o seguinte Eu vou até o senhor Nilson Pedir pra ele acender aqui a nossa luz Porque desse jeito Não vai ter acampamento nenhum Mas tia, pelo menos dá tempo de uma história Eu não vou contar uma história Eu vou recontar Porque essa história já foi contada Sabe por quem? Jesus E tem tudo a ver com o que aconteceu aqui hoje É a parábola das dez virgens Ou seja Dez moças que ainda não haviam casado Em um belo dia Aliás Noite Elas estavam se preparando pra ir a uma festa de casamento Cinco delas eram extremamente organizadas E tiveram tudo pronto E tudo preparado Mas já as outras cinco eram extremamente desorganizadas E não prepararam nada que precisava E eram até bem dorminhocas Ei Por acaso você está me imitando? Não, tia Não, que isso De jeito maneira Você já pensou Em fazer uma viagem bem longa Estar fazendo uma viagem bem longa E você perceber que esqueceu o carregador do celular Hum E aí a sua bateria vai acabando, acabando Pois foi isso que aconteceu com cinco moças Sem juízo Elas não estavam carregando um celular Na realidade Elas carregavam uma espécie de Lanterna Ou uma lamparina Que serviria pra iluminar o caminho Até a festa do casamento Mas como ninguém sabia a hora em que o noivo chegavam Elas precisavam de azeite reserva Que era o que, sabe Mantinha a lamparina acesa Mas o que acontece é que as mocinhas sem juízo Não tinham azeite reserva O noivo estava demorando pra chegar Demorando tanto que as dez moças acabaram dormindo Eu acho que esse noivo estava se arrumando muito Mas a meia-noite Ouviu-se um grito Aqui, menina Tá aqui, ó Sua multa bônus Faça bom proveito Não foi esse grito que eu falei, tá Mas como eu ia dizendo A meia-noite Ouviu-se um grito O noivo está chegando Se arrumem Pra receber o noivo Aquelas dez moças que estavam dormindo Se levantaram rapidamente E prepararam as suas lamparinas Mas as moças sem juízo Estavam sem azeite E sem azeite, sem lamparina Sem lamparina Não tem como andar no escuro As moças sem juízo eram bem espertinhas, sabe Sabe o que elas fizeram? Foram pedir azeite emprestado Para as cinco moças sábias E aí as moças sábias falaram Não tem como emprestar Se a gente emprestar pra vocês Nós vamos ficar sem azeite E no fim ninguém vai chegar a essa festa É por isso que eu não gosto de emprestar nada Ah, mas nesse caso É diferente Tipo Não tem problema nenhum você emprestar alguma coisa Pra ajudar o próximo É que nessa história Jesus quis ensinar outra mensagem pra gente Ah, sempre levar o carregador Quando a gente sai de casa? Isso só foi um exemplo, JP As moças sábias falaram para as moças sem juízo Que elas teriam que conseguir azeite em outro lugar E enquanto elas estavam comprando azeite O noivo chegou E as moças sábias acompanharam o noivo para a festa E fechou-se a porta E então, depois de tudo isso As moças sem juízo As moças sem juízo chegaram desesperadas gritando Senhor, senhor, abram a porta Mas o noivo disse que não as conhecia E elas ficaram de fora Moral da história Nós precisamos nos preparar E estar atentos Porque não sabemos o dia E nem a hora que Jesus vai voltar Precisamos manter a nossa luz acesa Vocês são a luz do mundo E é essa luz que a gente tem dentro da gente Que nunca deve se apagar E mesmo quem tem essa luz Precisa se preparar Fui Que moleque doido Que que é isso, credo Foi muito legal Eu não sabia se era o Gustavo imitando a Tia Cecel Ou a Tia Cecel imitando o Gustavo Só que imitando ela Agora eu não entendi nada O que eu entendo é que esse acampamento de vocês Foi para as cucuias Mas, pensando bem O que eu gostaria de participar Desse acampamento fora de série Que vai acontecer lá no céu Quando Jesus voltar Você falando isso? Ué, por que não? Eu acho mesmo que vai ser muito legal Esse acampamento Eu posso saber o que vocês estão cochichando? A Clarinha acabou de me falar que Jesus está quase voltando Clarinha, isso você pode falar bem alto Sabe por quê? É algo tão importante Que todo mundo pode e precisa saber Que Jesus está voltando E que Ele vai nos levar Lá para o céu Lá no céu Existe alguém Que me ama e me quer bem É Jesus, eu sei Ele veio me salvar Lá no céu eu vou morar Lá no céu existe alguém É Jesus, eu sei Lá no céu eu vou morar Lá no céu existe alguém É Jesus, eu sei É Jesus, eu sei Ele veio me salvar Lá no céu eu vou morar Lá no céu eu vou morar Lá no céu existe alguém É Jesus, eu sei Lá no céu eu vou morar Lá no céu existe alguém Mas que música bonita, Maricel Emocionante demais Mas está tudo muito bom Está tudo muito bem Já passam das 10 horas E eu não quero saber de barulho Tá bom Tia, amanhã a gente ajuda a juntar tudo Gostei da ideia A gente vai no 3 Então vai 1 2 3 Ah, meu Tia Legenda por Sônia Ruberti